tô aqui na loja de fábrica atacado e varejo ó maravilha vou mostrar para vocês vamos entrar aqui comigo tá tudo aqui vende no atacado e no varejo com sírio 2x10 ó e como é que funciona o atacado aqui minha linda a partir de 10 peças ó esse aqui é o papá chocolate ao leite a partir de 10 peças aí você vem você vai comprar 10 ela já vai conseguir dar um desconto para você para sair no valor de atacado se você quiser revender tá e você também pode estar comprando no varejo também essas maravilhas esses docinhos olha tudo bem arrumadinho cada potinho desse vai sair a quanto no varejo sai a quanto no varejo cada potinho desse sai a quanto no varejo varejo é 3 reais 3 reais então gente então assim ó vai ter muitas coisas tá ó que varejo ó que maravilha assim ó ó pô 1 e 1 varejo e então assim você pode cabido aqui esse aqui no varejo é quanto minha linda esse pacote pacote avalan 65 65 gente Você conhecido que maravilha ó Vou mostrar pra vocês Ó, vai ter esses biscoitinhos aqui Que delícia, ó Tudo isso aqui você pode estar comprando Atacado Em varejo, tá bom? Vou deixar o O endereço aqui Pra vocês verem conhecer Tá bom? Tá bom? Caju ao leite Nossa, deve ser uma delícia, viu? Uma maravilha Avelã Avelã Foi pra você, hein? Você tava aqui dentro? Tá no cuidado Vai ficar lá com teu pai, rapaz Ó Eu vou deixar aqui no final do vídeo Vou deixar Tudo pra vocês Se vocês querem vender esses produtos Tá bom? É isso É E é isso A placa caiu Dez vezes por dia É meu exercício Eu levanto É isso É isso Eu vou deixar aqui no final do vídeo Eu vou deixar aqui no final do vídeo Tchau Tchau Obrigado.